Essa é a derrota do Arsenal para o Fundo Norte, que é o segundo colocado da chave A com 12 pontos. Léo Baiano e Flávio Torres. Golace, hein? Na gaveta, consciente. É, é lanterna com nenhum ponto. O Betinense é o líder desse grupo A. Tá feio o gramado na Arena do Jacaré, hein? Tá. Chave B, trio perdendo em casa para o Valério, que é o segundo colocado da chave B com 10 pontos. Da Silva fez os dois gols. Eu torço muito pelo Valério, sinto falta do Valério no módulo 1. Na primeira divisão. Nossa, o defensor, cara. Que que é isso? É galera tradicional. Braça a turma de Itabira. Outro tradicional, o Nacional de Moriaé, que é o líder da chave B com 13 pontos, vencendo o Novo Ipatinga 1 a 0. O Novo Ipatinga é o terceiro com 1. O Novo Ipatinga não tem nada a ver com o Novo Ipatinga. Nadíssima, nadíssima a ver. É novo mesmo. É novo mesmo. Nós já fizemos de raiva nesse povo. Uma turma bacana lá que tem deixando o futebol. O pessoal de Ipatinga gosta muito de futebol, assim como todos os meninos gostam muito. Por isso que gostam do Autorado Esporte. E o Ipatinga merece, né, Léo? Uma grande equipe lá disputando várias competições.